Fala aí galerinha, beleza? Aqui é o Beatdown, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de PUBG E no vídeo de hoje, galera, vamos abordar o assunto de como atirar no PUBG O melhor método aí pra você estar atirando no PUBG, tá ligado? E vamos falar também sobre a filosofia do tiro no PUBG Vamos nessa! Então pessoal, vamos começar falando sobre cadência de tiro Você sabe o que significa essa palavra cadência de tiro ou velocidade de tiro? Então galera, cadência de tiro ou velocidade de tiro é a velocidade com que uma determinada arma consegue atirar por segundo O que isso significa? É a quantidade de balas, a quantidade de munição que essa arma atira por segundo ou por minuto, né? Então a gente mede por tiros por minuto ou tiros por segundo É mais ou menos isso que significa cadência de tiro Então agora que você já sabe o que significa cadência de tiro Você deve saber como utilizar a cadência de tiro da sua arma Pra isso, existem vários tipos de tiro O tiro single, o tiro burst e o tiro automático O que significa cada um desses? O tiro single significa que quando você clica o botão do mouse sai apenas uma bala, sai apenas um projétil O tiro burst sai três projétil cada vez que você clica o mouse e segura o botão ou só dá um clique e solta, vai sair três projétil Agora o tiro alto, o tiro vai sair de acordo como você clica no mouse Se você ficar dando tapzinho no mouse, vai ficar dando tirinho Se você segurar o dedo no mouse, vai sentar o dedo na metralhadora, vai subir a sua mira, vai metralhar todos os tiros, entendeu? É mais ou menos isso que significa os três modos de tiro Agora que você já sabe o que é cadência e os tipos de disparos que existem no PUBG A gente vai falar sobre as armas do PUBG Então galera, nesse momento deve estar aparecendo aí na tela uma imagem dos principais rifles de assalto do PUBG Com AK, M16, M4 e Scareli Como vocês podem estar vendo aí, e como todo mundo já sabe AK, M4 e Scareli, todas já tem o modo automático e o modo single Já a M16 A4, ela só tem o modo single e o modo burst Como vocês estão vendo aí nessa imagem AK é a que mais tem dano A M16 é a que mais tem range, estabilidade e cadência de tiro A M4 é a que mais tem estabilidade junto da M16 e é a que mais tem dano por segundo E a Scareli não ganha em nada Ou seja, de acordo com essa tabela, teoricamente é para a Scareli ser a pior arma de todas E também teoricamente é para a M4 ser a melhor arma de todas Por quê? Porque ela ganha em dano por segundo E o que é dano por segundo? É basicamente quanto de dano você dá por segundo E se uma arma tem mais dano por segundo que a outra Significa que se você sentar o dedo com essa arma Ou usar a maior cadência de tiro que ela tem Ela vai causar mais dano do que a outra, né? Porque ela tem mais dano por segundo Aonde eu quis chegar com todo esse papo É que, na verdade, todas as armas têm seus pontos fortes e fracos A AK tem dano pra cacete, mas não tem nada de estabilidade A mira dela sobe muito e não tem nada de cadência de tiro Já a M16A4 é uma das minhas preferidas É a minha preferida, na verdade Ela tem muita cadência de tiro, muita estabilidade Muita range e ela tem o mesmo dano que as outras armas Só que ela não é automática É esse simples fato aí que muita gente não gosta de usar ela Mas eu adoro usar a M16A4 Se você sabe atirar com ela, se mata todo mundo Tanto que eles tiveram que nerfar essa arma Sim, eles deixaram essa arma pior Com o fato de você não poder equipar uma 8x nela Porque ficava muito apelo É sério, você ficava... Você botava uma 8x nessa M16 e você matava todo mundo Porque ela tinha muita range E bastante dano, mesmo dano que as outras, né? Que é a M4 e que é a Scarelli E tinha mais estabilidade, então... Você realmente matava todo mundo Então vamos falar um pouco sobre cada arma AKM Bastante dano, pouco rate of fire E é isso aí Como você deve atirar de AKM? Se você estiver de perto Minha recomendação é que você sente o dedo, tá? Segura o dedo no modo alto, no modo automático E abaixe o seu mouse ao mesmo tempo que você segura o dedo Ou seja, você mira no cara, senta o dedo e vai abaixando o mouse Gradativamente aos poucos, bem pouquinho Que aí o que vai acontecer? Como ela tem muito dano, você vai dar 3 tiros e você vai matar ele Pelo menos em teoria, né? Como você dá 42 de dano aí na tabela 3 tiros, você ia atirar 126 vidas dele, né? Então já era pra ele ter morrido Já a médias e longas distâncias Eu recomendo que você dê tiro por tiro, tá? Você pode botar no modo single sim E dar dando tirinho Você vai dando tapzinho E abaixando a mira rapidamente também Você dá uns tapzinho com o mouse e vai treinando, tá? Aí no vídeo eu vou estar mostrando algumas imagens De como você pode estar dando tiro de one tap, tá? Você vai dando tirinho devagarinho Vai abaixando a mira novamente Até que você consegue controlar a sua AK Porque a AK é difícil de controlar Você precisa de mais controle pra atirar com ela Pois ela não tem nada de estabilidade Agora vamos falar sobre a tão grandiosa M16A4, né? Como já falei na minha opinião Ela é a melhor dos rifles que tem Se você pegar uma 4X pra ela Cara, uma 4X e um silenciador E você pode escolher entre uma SCAR ou uma M4 Ou uma M16A4, eu claramente escolheria uma M16A4 Vários pro players também preferem a M16A4 Pois ela tem muito mais range E isso acaba com que os tiros não desçam tanto O rate of fire dela é alto se você souber atirar Se você, por exemplo, assim ó Tem um cara correndo a média distância de você Você mira nele e fica dando tapzinho E fica acompanhando ele É o melhor método que tem Você não vai sentar o dedo Sua mira não vai subir tanto Se você sentar o dedo na média distância Pra um cara correndo Você vai errar quase todos os tiros Isso é inevitável É muito difícil Sentar o dedo e acompanhar alguém correndo ao mesmo tempo Você tem que ir dando tirinho E essa arma é muito melhor que as outras Pra ir dando tirinho Porque ela tem mais estabilidade O tiro dela não sobe tanto Pode testar aí quanto você quiser Que o tiro dela vai subir menos que todas as outras armas Que todas as outras armas de rifle né Recomendação pra essa arma sempre De perto eu recomendo você botar no modo burst Aí você vai clicando rápido também Que aí você vai metralhando Você vai dando de 3 tiros em 3 tiros E de médias e longas distâncias Recomendo também em modo single Aí pra você tá dando os tiros aí Você vai... A sua mira não vai subir nada E... Você consegue uma estabilidade ótima Matando todo mundo que vem na frente Agora então falando da M4-16 e da Scareli Eu vou falar delas duas juntas Porque elas são armas bastante parecidas E vai servir o mesmo conhecimento pras duas A única diferença entre elas É que a M4-16 em teoria tem um pouco mais de estabilidade Mas isso é impossível de você notar Pelo menos eu não consigo notar a diferença entre essas duas armas Eu até prefiro a Scareli Pra ser bem sincero pra vocês Dentre essas duas armas A Scareli com foregrip vertical E com compensador ou com silenciador Pra mim é muito boa É melhor que a M4-16 Na minha opinião E elas duas são armas muito parecidas Tá? De perto é lógico Você vai usar o automático Você senta o dedo no cara e abaixa a mira Que nem na AK Que nem eu falei antes sobre a AK De médias distâncias Se você pega alguém de costa Você pode sentar o dedo e abaixar a mira também Tá? Aí no vídeo eu vou estar mostrando umas partes que eu faço isso É bem bom Mas você também pode usar o One Tap O One Tap sempre funciona com todas as armas E uma coisa que eu não falei pra vocês antes É quanto maior a velocidade desse One Tap Tipo, quanto maiores tiros você der no One Tap Melhor vai ser o seu dano Porque você vai estar dando mais tiros One Tap E não vai estar errando tanto, né? Porque o objetivo do One Tap é não errar tiro É fazer com que todos os tiros vão no seu alvo Então de médias distâncias você pode ou dar One Tap Se o alvo não tiver em muito movimento Como por exemplo você pega uma costa Você pode usar o automático sim Em ambas as duas armas E de longa distância eu recomendo usar o One Tap só Não tenta usar Full Auto de longas distâncias E é bom também dar um Full Auto Por exemplo, você vê um carro andando Você vai dando Full Auto mirando no ponto futuro Onde o carro vai aparecer Que você consegue acertar vários tiros no Full Auto, tá? Com essas duas armas Até de AK dá pra fazer isso Mas de AK é mais difícil acompanhar o carro Do que com essas duas armas E é mais ou menos isso sobre essas duas armas então Então galera, nesse ponto do vídeo Eu vou falar sobre o melhor método pra você atirar de rifle E já vou dizendo que o melhor método pra você atirar de rifle É saber conciliar o momento certo Com o tiro certo Com o tipo de tiro certo Que você tem que atirar Eu vou estar mostrando uns exemplos aí na tela Se liga aí Não, 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 não Tchau. Tchau. Então galera, o melhor método pra dar tiro é esse, é esse que eu mostrei. É você conseguir se adaptar a escolher o tiro certo em cada situação que você esteja. Como nos exemplos que eu acabei de mostrar. Se você está perto, você pode sentar o dedo. Assim como eu acabei de mostrar, dei exemplos pegando costa, dei exemplos de longe de costa, dei exemplos de perto, de médias distâncias, atirando em carro e movimento. Dei vários exemplos aí, e é isso que você tem que fazer. A sua tarefa agora é se adaptar a saber qual tiro você tem que dar, sem ficar nervoso, sem tremer a mão. Claro, você tem que treinar a sua mira, tem que mexer o mouse rápido, ajustar a sua sensibilidade própria, pra depois começar a treinar e se adaptar corretamente com cada estilo de tiro pra cada situação. Após você fazer isso, escolha muito bem sua arma com as informações que eu te dei a partir desse vídeo. Se você quer AK, se você quer M16, SCAR ou M4. Eu recomendo e gosto muito da M16, pois ela, eu já expliquei aí, né? Tem aquela foto que você pode voltar aí no vídeo e ver, todas as estatísticas de todos os rifles, né? Eu prefiro M16, tanto que ela ganha em três fatores naquela tabela azulzinha ali que eu mostrei pra vocês antes. Em minha opinião, ela é a melhor, é a arma que eu mais consigo matar. E é isso aí, galera. Eu já vou indo então, pessoal, fico por aqui, espero ter ajudado você de coração mesmo. Deixe seu feedback aí, escreva o que você achou, deixe seu like, se inscreva no meu canal, compartilhe com seus amigos. E é isso aí, galera. Um beijão, um abraço, valeu, estou indo, valeu, fui! Um beijão, um abraço, valeu, fui! Um beijão, um abraço, valeu, fui!